Programa Flash Minas Oferecimento Multimarcas Consórcios Oi gente! Oi, 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 oi Tá tudo bem por aí, hein? Sejam todos muito bem-vindos Programa Flash Minas Começando a partir de agora Eu sou Gabriel Capanema Essa aqui é a minha assistente de palco, a Nanzinha Falando nisso, pra começar Coloca uma música pra ela dançar pra gente aí, hein? Uhul! Senhor, que animação é essa? Joga de ladinho, tô é bobo Ah, com o vicinho, a Nanzinha Como é que você tá, hein? Eu tô ótimo, gente! Chega o sábado! O fim de semana chegou o melhor, né? Pessoal que tá nos assistindo aí Seja qual for o dia que você esteja nos assistindo Que o seu fim de semana seja, ó Maravilhoso, viu? Programa Flash Minas a partir de agora Começando Repleto de coisas boas E muita energia positiva É o que nós desejamos pra cada um de vocês Que estão aí acompanhando a gente Em toda Minas Gerais Enfim, em todo o Brasil Aquele beijo Do tamanho da distância Que nos separa Ó, e o nosso programa tem o quadro Show de Calouros O negócio é o seguinte Os Calouros vem aqui Dos quatro cantos do nosso Brasil Da nossa Minas Gerais Se apresentam E os que são aprovados Eles vão para outras etapas deste quadro Até chegar à etapa final A tão grandiosa final Do Show de Calouros E hoje, a gente tá começando A primeira etapa De muitas que estão por vir Ou seja, os Calouros Têm uma longa trajetória E decisiva Porque é a partir de hoje Que eles mostram E começam a convencer Os nossos jurados Falando nos jurados Vamos cumprimentá-los Eles que estão aqui Abrilhantando o nosso programa Seja muito bem-vinda Ela que é a nossa jurada técnica Cantora Compositora Vel Rodrigues Ele que é DJ É empresário É lá da Cidade Formiga Aliás, um beijo Para todo mundo aí De Formiga Seja muito bem-vindo Nosso convidado Jurado DJ Diego Wilson Ela é pintora É compositora Famosa Muito conhecida E hoje tá aqui Abrilhantando A nossa mesa de jurados Muito bem-vinda Seja muito bem-vinda Lu Fosse E ele que é um grande amigo Grande parceiro Do programa Flash Minas Está com a gente aí Há anos Nesta caminhada Para levar para você Caro amigo Cara amiga Que nos acompanha Muita alegria Muita diversão E descontração Muito obrigado Por sua presença Carlos Eduardo Magalhães Esse time de jurados Tem esta missão especial Avaliar cada um dos calouros Que vão subir ao palco Apresentar aqui E depois eles vão mostrar A plaquinha Se é curtiu Ou descurtiu Falando nisso Já vamos começar O nosso programa com música Diretamente da cidade De Juatuba Alô Juatuba Aquele abraço carinhoso Para todos vocês Muito obrigado Pela audiência E pelo carinho Vem pra cá Diego Moraes Bom dia Flash Minas Vamos tratar com o Diego Mais uma vez assim Música 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 Viu seu orgulho Te jogar no chão Num momento Que você Me disse a ter Música Alô Juatuba Você se jogou Mas cheio de fantasia Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Diz que não era ele Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Eu voltando no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando A mais de uma hora Olha ela aí Olhando Perguntou se ainda gosta Querendo rasgar Olha o que deu Olha o que deu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Posso agradecer Posso agradecer Fica a vontade Olha lá pra câmera Ela agradece A Deus A Deus Por estar aqui nesse palco Pela segunda vez Segunda vez Estou aqui Graças a Deus E agradecer a cada um de vocês Pela oportunidade Todo mundo precisa De uma oportunidade O Flash Minas É uma oportunidade muito grande Para quem está começando Igual viu Muito obrigado Então vamos lá Carlos Eduardo Magalhães Conta pra mim O que você achou Da apresentação Do Diego Moraes Diego Você ficou nervoso Pela apresentação Pelo privilégio De estar do lado Da nossa assistente palco A Nanzinha Rapaz Os dois né A gente fica nervoso Não tem jeito A Nanzinha é grande Foi duplo o nervosismo Sim sim Rapazinha A Nanzinha Eu rapaz Olha o tamanho dessa mulher Somos nós né Olha aqui A gente Olha aqui A situação Agora A Nanzinha Olha o tamanho Que beleza Aplauso pra Nanzinha Gente Essa maravilha De assistente O negócio ficou mais calmo Tá tranquilo Tá tranquilo né Parabéns aí Pela sua apresentação Vou curtir sim Opa Obrigado Já começamos Com o curtir Mas agora O negócio é o seguinte Vamos saber A parte técnica Que é aquela parte Mais delicada A Véa Rodrigues Ela que Sabe de tudo Acompanha ali Com muito detalhe Cada parte Da apresentação Vel Conta pra gente Não sei de tudo não Viu Quase tudo então Não sei de tudo não Mas o pouco que a gente sabe A gente tenta ajudar as pessoas Muito bem Só ajudando o próximo Que a gente consegue evoluir Então quase que não foi Pegou uma música bem alta Um tom bem alto Tanto que a gente vê Na sua dinâmica Pra avastar Mas conseguiu chegar lá Cuidado com o final de frase Quando você vai fazer a frase Sempre respira Pra você conseguir chegar E finalizar a sua frase Perfeitamente Quero mandar um beijo Pra Joatuba Que é a cidade Que meu pai mora lá Zé Luiz Bigodão Um beijo Meu pai Te amo E é claro Que eu vou te dar Uma nova oportunidade Sim Pra você voltar E fazer finalização De frase direita Escolher uma música Que vai ficar mais confortável Mas você tem voz bonita E tem talento Obrigado Viu, velho Viu, obrigado Ai, quase Aqui é paipu Quase que a minha produção Pôs que é a voz de paipu Oh, meu Deus do céu Viu Olha só Você viu o puxão de orelha ali, né Com certeza É de amiga, né Ela entende muito E é um conselho De uma grande profissional Cantora e compositora Falando em cantora e compositora Minha amiga Lu Fosse Conta pra gente O que você achou Da apresentação Aí do Diego Moraes Gabriel, primeiro Mais uma vez Obrigada por estar aqui No Flash Minas Representando a Multimarcas Consórcios É uma honra pra mim Estar nesse corpo de jurados E falando Do Diego Moraes Diego, eu concordo muito com a Velho Mas acho que você chegou Em todos os tons Eu fiquei esperando Você dar uma derrapadinha Mas você não derrapou não Você segurou certinho Segurou nas notas Então, pra mim, é sim Obrigado, Lu Aê Ele é DJ Empresário Um montão de empresas Lá da cidade de Formiga Sabe? E hoje está aqui De convidado especial De jurado Diego Winston Conta pra gente Agora vai pro nosso Primeiro intervalo A Nãzinha É pela APK, não é? Não saia daí, gente Já, já Estamos de volta Com tudo Sai de não! Pessoal, agora eu quero falar pra vocês Sobre um site Que tá revolucionando A venda de calçados online Estou falando do Impériodostênis.com.br É isso mesmo Um site Que você encontra Os mais variados Modelos de tênis Pra todas as idades Viu? E tem mais Pra você que tá Nos assistindo Neste momento Acesse agora mesmo www.imperiodostênis.com.br Nós vamos parcelar Até seis vezes Pra você Então não perde tempo Não A entrega é pra todo o Brasil Acesse www.imperiodostênis.com.br A Multimarcas Consórcios Tem créditos Para aquisição De todos os tipos de bens Como motos Carros Imóveis Caminhões Máquinas agrícolas E ainda Equipamentos industriais Tem também consórcios Para cirurgias estéticas Formaturas Viagens Festas de aniversário De casamento Escolha o consórcio Que melhor combina Com o seu sonho Ele estará aqui Na Multimarcas Consórcios O seu consórcio Multibrasileiro Oi Tamo de volta com o Flash Minas O programa da família brasileira Eu, Gabriel Capanema Ananzinha Minha assistente de palco Linda Ananzinha Baixa de aqui o amortecedor Para ver até quando Você fica aqui perto de mim Pode voltar para o normal Está ótimo Assim ficou melhor E coisa boa Bom, vamos deixar de papo A gente continua Com o nosso show de calor Diretamente da cidade De Igarapé Vem pra cá Etna E Etilaine Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece um beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o fim é uma fase ruim Ela é a flor mais linda do jardim É a única que suportou Merece conhecer amor E todo o seu calor Ai, que saudades de um beija-flor Que me beijou e depois voou Pra longe de nós Pra longe de nós Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Cidade de igarapé Um beijo carinhoso Pra todo mundo aí de igarapé Que assiste o programa Flash Minas Que acompanha aí sempre Aos finais de semana O programa da família brasileira Edna e Edilaine Você fez assim com a mão? Por quê? É a Edna e a Edilaine Que prazer Meninas, o que está passando aí neste momento A cabecinha de vocês aqui Ter essa oportunidade de vir ao palco Do programa Flash Minas Apresentar pra família brasileira Bom, primeiramente Eu gostaria de agradecer Essa oportunidade maravilhosa E agradecer primeiramente a Deus Depois aos nossos pais, né Edna? Que sempre nos... Incentivaram É, sempre nos incentivaram E também a nossa produtora Marcela Muito obrigada A cada um de vocês aqui presentes Essa plateia é linda, maravilhosa A Anazinha é linda A você também, muito obrigada E agora fala Como é que está se tornando assim Aí Edna Eu falei com ela assim Que na verdade Nós íamos cantar sertanejo Mas está parecendo uma escola Dizendo meu coração Não acredita? Ah é? Eduardo Magalhães Conta pra gente O que você achou Da apresentação Desta dupla De Igarapé Olha, eu achei ruim De ter acabado muito rápido Ai, susto É O que é isso? Eduardo não é de ser rebelde assim? O que aconteceu, meu Deus? Poderia ter continuado mais Nessa suavidade Muito gostoso, né? Poder ouvir vocês cantando Parabéns A apresentação Gostei muito Lógico que eu vou curtir Opa! Aí! Lu Fosse Nossa querida cantora Compositora Essa estrela aqui No corpo de jurados Do programa Flash Minas O que você achou Dessas meninas, hein Lu? Meninas Ser mulher E cantar É difícil Ser mulher E cantar Sertanejo É muito mais difícil ainda E o dueto de vocês É lindo É emocionante É Toca o coração da gente Eu vou deixar a parte técnica Pra nossa jurada técnica falar Vocês ficam mais com a emoção Eu fico mais com o coração Eu fico mais com o agarro Eu fico mais com o quão difícil Eu sei o que é isso Eu sei o quão é difícil Estar nesse palco aí Mas continuem Sigam firme Vocês cantam lindo Do dueto de vocês É muito emocionante Pra mim é um super sim Obrigada Aê Muito bem Agora O negócio é o seguinte Nós vamos saber a opinião dela Que faz um papel Um pouco mais difícil Aqui no nosso programa Que é Jurada técnica Ou seja Ela tem que ser ali Rigorosa Tem que ser sincera De fato Na verdade Afinal É muito importante A parte dela Bem como Dos demais jurados Também Bel Rodrigues Você que é cantora Compositora O que você acha De este dueto Aqui Então Essa parte De tecnicamente Falando É muito complicado Porque as vezes A gente sai taxada Como ruim Mas é o meu trabalho A minha responsabilidade É estar aqui Pra ajudar vocês E pra passar pra vocês O pouco que eu sei Porque eu não sei nada Na vida da gente A gente nunca sabe nada Todos os dias A gente aprende E eu tô aqui também Pra aprender com vocês E hoje vocês deram Foi aula Porque vocês são espetaculares Eu fiquei emocionada Com vocês Além de técnica Tem sim alma Tem energia Tem ser humano Tem sonho Porque quando a gente sonha Nada pode segurar O que a gente consegue fazer Então é isso aí A família sonha A família acredita Acreditem também E eu acredito em vocês É assim Muitos aplausos Gente Pra esse Esse comentário Essa avaliação Que até emocionou Tanto As nossas participantes Bem como A nossa jurada Só antes de saber A opinião Do nosso querido Diego O Velcê Você se emocionou E por que você colocou No lugar dela Porque você também Já participou De um programa Assim como o Flash Minas Aqui na casa No SBT Já sim Eu Pela glória de Deus Eu fui campeando Astros Eu fui campeando Máquina da Fama Eu fui no Silvio Santos Eu fui na Eliana Mas antes disso Eu fui açougueira Seis anos Eu vendi alface Na rua E nunca desisti E a palavra é essa Não desista Porque vocês são capazes Nós todos somos capazes Você também Uau Bom Nosso querido DJ E empresário Diego Winson Conta pra gente O que você achou Da apresentação Das meninas Eu acho que a Vel Falou tudo Sobre a dupla Edilane Na hora que você Começou a cantar Eu achei sua voz Maravilhosa Você trouxe uma paz Você trouxe uma energia Muito boa Na hora que a Edna Entrou com a segunda voz Aí que casou Ficou perfeito Ficou lindo Ficou maravilhoso E é lógico É claro que eu vou dar um sim Parabéns Obrigada Obrigada Eu já vi Quatro sims Meninas Parabéns Muito obrigada Parabéns pra vocês E não só eu Como toda a minha plateia A Nancinha Dos nossos queridos jurados Estamos já ansiosos Pra próxima apresentação De vocês Na próxima etapa Obrigada Eu posso mandar um beijo Em especial Olha lá pra câmera Gente um beijo Um beijo muito grande Pra minha mãe Pro meu pai Mas também Pra minha filha Emanuele Filha eu te amo Mamãe te ama muito Mamãe passou A gente passou Tchau gente Muito obrigada Deus abençoe Um grande abraço Um grande abraço Obrigado pela participação De vocês Bom E a gente faz agora Um rápido intervalo Né Nancinha Daqui a pouquinho Olha lá o pequenininho Tá vendo Já fez aqui É pequenininho Já até sabe Daqui a pouquinho A gente volta Não sai dele não Daqui a pouquinho Vem O Colégio Angulo Nova Serrana Oferece aos seus alunos Uma formação integral Que compreende Desde robótica E xadrez Passa pela utilização Do Lego Education E de plataformas adaptativas Como Plural E Matifique E fecha o ciclo De formação Trabalhando as emoções Com meditação E a escola Da inteligência Do Augusto Cury Se você quer uma escola De verdade Evolua Seja Angulo Está em busca De um local confortável Onde você encontra Ótimas opções Em lanches E refeições A padaria E confeitaria São Judas Tadeu É a opção certa Saboroso café Com várias opções De pães Bolos Quitandas E salgados Na confeitaria Tem os mais lindos E deliciosos Bolos para festas Servimos refeições Com cardápios variados Venha você também Para a padaria E confeitaria São Judas Tadeu Oi, oi, oi Ah, nessa malvada Tão de volta Tão de volta Flash Minas Tá bobando Obrigado pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho Coisa boa ter você aqui comigo Eu, Gabriel Campaninha E ela aqui A Nanzinha Sobe o som Coisa boa Só pá nessa danada Gente, nosso programa Tá repleto de coisa boa Ainda tem muita coisa pela frente Todo fim de semana Neste mesmo horário Neste mesmo canal Nós estamos aqui aguardando Por você Afinal É pra você e por você Que a gente faz esse programa Nota mil Programa da família brasileira E a gente continua Afinal Tem mais músicas O pessoal de casa merece, né? Muitos cantores bons Passando aqui hoje, né? Gente, esse programa Só oferece o que há de melhor Eu estou apaixonada Ai, meu Deus Gente, nossa Ei, Ananzinha Bom, vem pra cá Diretamente de Sarzedo Um beijo aí Pra todo mundo De Sarzedo É terra da Terra Natal Da Véu Rodrigues Que bacana Tá aqui Minha terra Minha terra Então tá bom Um abraço pra minha terra Aí de Sarzedo Viu? Obrigado, gente Pelo carinho de vocês Vem pra cá Fernando Lenon Eu ainda sou daquele tipo de homem Que manda flores E que fala de amor Nossa, é certo! Bom Sou eu Que te mando flores Que falo de amores E que quer você Preciso De você Comigo Quero ser o seu amante O seu amor Quem é A mulher mais linda Desse universo Quem é Que não me esconde nada E fala todos os versos Quem é Que de madrugada Grita o seu nome E que é seu amigo Amante Seu homem Quem é Sou eu Que te mando flores Que falo de amores E que quer você Preciso De você Comigo Quero ser o seu amante O seu amor E o seu amigo Fernando Fernando Da cidade De Sarzedo Eu gostei da hora Daquela batida Tum tum Agora Ele é muito Nutella O que o Gabriel Tá fazendo ali assim Com o rosto Cheio de gesticulando É que eu tava conversando Ali com a minha plateia Por meio Dos gestos Da nossa face Porque eu fiquei preocupado Que a Véu fez assim Na bancada Meu Deus do céu O que que essa mulher Tá pensando ali Ô Véu Conta pra mim aí O que que você achou Da apresentação Desse talento O Fernando Lenon Tava esperando Ele olhar pra aqui Pra conterrâneo dele aqui Ah tá Você não deu uma viradice Só deu Então é isso Eu tava preocupado Eu tava querendo Que me visse Mas não me viu Fiquei doido pra olhar Mas fiquei com medo Seu olhar me envenenar Ele gosta Mentir Venenosa Terra venenosa Ó Eu sou a Véu Mas eu não sou Véu Nenosa não Eu fiquei com medo Véu Por que Véu Porque Vou contar rapidão Quando eu morava Em Brumadinho Na época que eu Comecei a cantar Nos bares Que o pessoal podia Tinha um menininho Gostava muito de mim Lá Ele vai ver isso Né Eu vou falar Até o nome dele É Josias Aí o Josias Gostava de mim Eu gostava dele Ele falou assim Você gosta tanto De conversar com você Que seu nome Meu nome é Verônica Né Contei É que seu nome Tinha que ser Verônica Você tinha que chamar Véu Que você é tão leve Tão bom conversar com você Mas e o significado No dicionário De Véu Nossa Agora eu fui lá Antigamente Dicionário ainda Né Aurelio Qual que é o significado Quando eu procurar Lá no dicionário Véu De Véu É Cada letra Pra mim Véu é Véu Grinaldo Não Sim Mas cada letra Tem uma explicação Não Tipo assim Vé Vé de Vaca É de Égua 2L de Loura E Louca Agora sim É o Rodrigo Você tava querendo Que eu falasse Eu tava querendo Eu tava jogando Agora todo mundo já sabe Que eu chamo Verônica Que eu sou Véu Porque eu sou leve Mas que eu sou Loura E Louca Então Eu fui criada Em Sarzedo Em uma fazenda Quando eu nasci Falar nisso o pessoal Mandou um abraço O pessoal pra você De lado Mentira O Zé Marimbondo Meu avô Que infelizmente Não tá mais com a gente Aqui Sempre torceu muito Por mim Minha família toda De Sarzedo Fui criada lá Numa fazenda Na Itaminas Mas aqui Canta alto Hein rapaz Pois que bom Cuidado somente Pra você Pra você não derrapar Porque isso aí É um piscar de olhos Pra você Mas aqui Muito gostosinho Só faltou olhar pra nós Interagir mais Interaja Porque você tem o donzinho E tem o swing Viu Volta assim Aê Aqui pro céu É sim Nosso querido DJ Diego Winson Fernanda Também gostei Da sua apresentação Gostei da sua dancinha Da mexidinha com o ombro Gostei do estilo Você é um cara talentoso Obrigada de verdade Você tem um dom E meu voto Hoje é sim Você tá de parabéns Cantora e compositora Lu Fosse Fernanda Você arrasou Arrasou no ombrinho Meu filho Deixa eu te falar Meu voto também é sim Adorei sua voz Adorei seu timbre Tá de parabéns De verdade Nosso querido Carlos Eduardo Magalhães Olha Você arrebentou Com a dancinha Viu A Lu já tava Começando aqui comigo Quando tá mandando Sabe pra quem Nada mais Nada menos Que Zezé de Camargo Oh caramba Mandando pra ele Essa dancinha Pra ele fazer no show Assim ó Mandando pra ele Depois você cobra lá Direitos autorais lá Parabéns pela dança Sucesso Nunca tinha visto nada igual Sinceramente Nesse tempo de Flash Minas Primeira dança que eu vejo Assim impactou Sucesso E só a apresentação Foi brilhante Obrigado Eu não posso deixar Claro também A cidade conterrânea Da Véu Mas claro Eu tenho um carinho grande Pro Sarzeiro Passei a minha infância Lá também Prefeito Lé Meu primo Marcelo Deixou um abraço pra ele Marcelo Rezende Diniz Toda a minha família lá Grande abraço pra todo mundo lá Um abraço pra Marcelo Rezende Da minha cidade E o grande Prefeito Claro que eu vou curtir Aê Show de bola Quatro curtidas Já tá aprovado Nosso programa Fosse Programa Flash Minas Oferecimento Multimarcas Consórcios Tchau 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 Tchau